Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem legal que a galera tá pensando aí, tá discutindo bastante pelos fóruns aí do Overwatch, que é sobre os heróis do Overwatch, mais precisamente Orissa e Mercy. Eu sei que vocês já estão cansados de saber da Mercy, a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando tanto do novo Ultimate, como também dando a opinião de alguns membros da Central, como eu e o Lion. A gente já explicou bem direitinho o que vai acontecer com a nova Mercy quando ela vir pro servidor oficial, ela ainda tá em testes. Mas pra poder falar sobre a Orissa, sobre o que tá no título do vídeo, eu preciso dar algumas explicações sobre a Mercy. Então se você quiser saber mais sobre a Mercy, você pode ver os nossos outros vídeos, que eu vou deixar um card aqui em cima, você clica ali e vai ter toda a coletânea de vídeos sobre a nova Mercy que a gente fez aqui na Central. Bom, basicamente a Mercy agora ela tem um novo Ultimate chamado Valkyria, e nesse Ultimate, além de poder voar, ela também tem uma amplificação de habilidades, como por exemplo, ela consegue reviver mais rápido, o cooldown das habilidades diminui, ela consegue aplicar dano e também cura em mais de um aliado ao mesmo tempo. Então pensa comigo, a Mercy uta e ela consegue aplicar dano em mais de um aliado. É basicamente um Ultimate da Orissa, eu já tinha comentado isso, que faz a mesma função, né? A Orissa, ela coloca ali o amplificador dela no chão, e a Mercy, ela consegue amplificar o dano da galera toda que tiver agrupada, e a Orissa também. Chegando essa nova habilidade da Mercy poder dar dano pra mais de uma pessoa ao mesmo tempo, isso pode inutilizar um pouco mais a Orissa. Vocês sabem que a Orissa, ela é muito situacional, e ela não é usada a todo momento. Existem mapas específicos, locais específicos, pra colocar uma Orissa. Quando a galera precisa de um herói com um escudo, eles preferem pegar um High Heart, porque tem uma mobilidade um pouco melhor, você consegue dar um dash pra fugir, ou pra pegar um inimigo desprevenido. E você consegue com o High Heart, se movimentar com o seu time com o escudo levantado. A Orissa tem um escudo muito bom, que até por sinal, ela consegue usar várias vezes esse escudo com um cooldown baixíssimo. O problema é que ele não é um escudo móvel, você utiliza ele no chão, e você tem que ficar ali parada com o seu time. Isso é um grande diferencial entre os dois tanques âncoras que a gente tem no jogo. Então, pensando em tudo isso, a Orissa não sendo muito utilizada, e a Merce recebendo uma nova habilidade, bem parecido com a Ultimate da Orissa, será que isso não vai inutilizar mais ainda o personagem? O personagem que eu digo, a Orissa? Será que daqui a pouco a Blizzard não pode fazer um rework na habilidade da Ultimate da Orissa, podendo colocar uma nova Ultimate, ou também modificando essa? Eu acredito muito mais em um rework do que uma mudança simples. Porque se eles fizessem um rework, não ficaria tão parecido com a nova habilidade da Merce, e fazendo um novo Ultimate para a Orissa, pode ser que ela seja mais utilizada. E a galera está debatendo sobre esse assunto, e está dando ideias de novas habilidades Ultimate para a Orissa. E uma das mais interessantes que eu achei até agora, é uma habilidade parecida com o Shield do Winston. A Orissa teria um Ultimate no qual ela colocaria uma bolha em volta dela, e a bolha também protegendo o seu time, uma bolha bem grande, que nem a do Winston. Só que a diferença seria que ela poderia se movimentar com essa bolha, ou seja, ela andaria, e essa bolha seguiria ela, e seu time poderia andar junto dentro. Seria basicamente um High Heart, porém com uma bolha totalmente fechada. Essa bolha permitiria que o time inimigo entrasse dentro da bolha para dar dano em vocês, só que obviamente do lado de fora eles não acertariam. Essa nova habilidade, se dosassem bem o tempo de recarga da habilidade, e também o tempo, eu acho que seria bem interessante a Orissa receber uma nova habilidade suprema, assim poderia utilizá-la um pouco melhor, porque como eu falei, muitos preferem usar um High Heart do que uma Orissa, porque ela não é móvel, então tendo um Ultimate um pouco mais móvel, e também uma barreira que ela consiga ficar parada, ela seria um personagem dois em um. Com o Ultimate ela seria móvel, e sem o Ultimate ela seria um pouco mais âncora. Também deram a ideia da Orissa ter uma barreira como Ultimate, que seja indestrutível por um determinado tempo. Poderia ser basicamente aquela barreira que ela tem como habilidade, porém que as pessoas não conseguissem quebrar ela com um tempo determinado, sei lá, 10, 12 segundos. A mesma coisa que eu falei para a bolha, se dosar bem o tempo de recarga e também o tempo que vai durar a habilidade, eu acho que seria bem interessante ela receber esse rework. E se você for ver, isso não é impossível de acontecer, porque eles estão fazendo um rework com vários personagens, já fizeram com Bastion, Symmetra, e também fizeram agora com a Mercy. O Bastion e a Symmetra eles fizeram mais porque não estavam tão utilizáveis assim, a Symmetra principalmente. Então a Orissa por não ser tão usada, eles podem fazer esse rework aí para tentar fazer ela subir nas porcentagens de uso, tanto no casual como também no competitivo. Bom, mas o que você acha disso tudo? Comenta aí para a gente saber se você gostaria de uma nova habilidade suprema na Orissa, comenta também se você utiliza ela para jogar ou não utiliza, se você acha ela fraca, forte, bom, comenta tudo aí. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Liga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Aite, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho